Olá, começa agora o Por Dentro da Defesa. E neste programa, o nosso entrevistado é o Coronel Limieri, coordenador da Sessão de Serviço Militar do Ministério da Defesa. Durante o programa, o Coronel Limieri responderá algumas dúvidas que chegaram pelas mídias sociais do Ministério da Defesa. Olá, Coronel, muito obrigado por ter aceitado o convite e falar sobre o Serviço Militar Obrigatório. Olá, Edvaldo, sou eu que agradeço pela oportunidade e espero estar em condições de responder às perguntas de todos os ouvintes. Coronel, eu gostaria que o senhor começasse explicando para que serve e a quem se destina o Serviço Militar Obrigatório. Muito bem, Edvaldo, eu acho que é interessante a gente tratar um pouquinho sobre a história de Serviço Militar no Brasil. Então, na Capitania Hereditária de São Vicente, é considerado o embrião do Serviço Militar. Foi lá que foi promulgado o termo. O termo era um documento que determinava que fosse formado um grupo de colonos e índios para a defesa da Capitania Hereditária de São Vicente contra as invasões estrangeiras e contra as rebeliões internas. Ali se deu início ao Serviço Militar. Posteriormente, tivemos outros fatos importantes também. Na primeira Constituição nossa, Edvaldo, Constituição de 1824, no artigo 145, trazia ali que todo cidadão deveria pegar em armas para a defesa do território, para manter a independência do país. Então, logo na primeira Constituição, a Constituição Imperial, nós tivemos já tratado ali a importância do Serviço Militar. Trazendo para a Constituição atual, no seu artigo 143, nós temos ali que o Serviço Militar é obrigatório para todo jovem ao completar 18 anos. E por que é importante o Serviço Militar? Porque nós temos a possibilidade de formar uma reserva mobilizada. Então, aquele jovem que completa um ano de Serviço Militar obrigatório, depois ele retorna à vida civil, ele está apto, em caso de necessidade, de ser convocado e ser incorporado às Forças Armadas novamente para a defesa nacional em caso de grave ameaça. Coronel, quais são os critérios e as etapas de seleção? Bom, a primeira fase é o alistamento. A próxima fase é seleção geral. Na seleção geral, o jovem é submetido a exames médicos, exames psicotécnicos, exames odontológicos e entrevista. Sendo aprovado nessa fase, ele segue para a fase complementar. A fase complementar, ele já faz na unidade que provavelmente ele vai servir. Sendo apto nessa fase, na seleção complementar, que ele realiza também uma bateria de exames, aí sim ele é incorporado às Forças Armadas. Certo. E quando o jovem vai se alistar, ele pode escolher a Força que ele quer servir, a Marinha, o Exército ou a Aeronáutica? Pode. No momento do alistamento, ainda não. Na próxima fase, que é a fase de seleção geral, ele pode, durante a entrevista, dizer para qual das Forças ele tem interesse em servir. Mas é interessante a gente destacar que nem sempre ele vai ser atendido, porque existem algumas características nas Forças que devem ser seguidas. Mas, geralmente, a gente procura atender à vontade do jovem que está se alistando. O serviço militar, muitas vezes, ele desperta o espírito cívico, os valores éticos, os sentimentos patrióticos. E o senhor acredita que acaba sendo uma porta de entrada para quem deseja seguir a carreira militar? Sim. A carreira militar exige muito da pessoa, exige muito do jovem e do cidadão. Então, é interessante que ele tenha isso em mente, que vai ter que ter muita dedicação, espírito de corpo, saber trabalhar em equipe, saber cumprir ordens, receber ordens. Isso é muito importante. Então, tem que ter vocação para a atividade. E pessoa com deficiência, ela pode se alistar? Pode, Edivaldo. A pessoa deve se alistar. Quando completa 18 anos, é um processo um pouquinho diferente. A pessoa deve entrar no site alistamento.eb.mil.br. Ali tem um modelo de requerimento para a pessoa com deficiência preencher. Se ela não tiver condições de preencher esse documento, um tutor ou curador pode representá-la. Então, preenche aquele documento junto ao atestado médico e ela deve comparecer, ou seu curador ou tutor, comparecer a uma junta de serviço militar. E lá o secretário da junta irá emitir o certificado devido a essa pessoa com deficiência. Mas ela deve, sim, se alistar ao completar 18 anos. No período de 1º de janeiro a 30 de junho. Certo. E o jovem que reside no exterior, ele também precisa se alistar? Sim, Edivaldo. O jovem que está no exterior precisa se alistar. Só que o jovem não consegue se alistar pelo site alistamento.eb.mil.br. Ele deve comparecer a uma repartição consular. Lá ele vai receber as orientações, mas ele deve realizar, sim, o alistamento. Inclusive, por curiosidade, Edivaldo, nós temos em torno de 10.500 jovens. A média de 10.500 jovens tem se alistado no exterior anualmente. E o que acontece com os jovens que estão dispensados por excesso de contingente? O jovem que foi dispensado por excesso de contingente, ele faz o juramento da bandeira, recebe o certificado de dispensa de incorporação e está aqui com seus deveres como cidadão. Até o momento, o alistamento é obrigatório para homens, né? E as mulheres, elas também podem se alistar? Não, Edivaldo. As mulheres, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 143 da Constituição Federal, estão dispensadas, estão isentas do serviço militar. Assim como os eclesiáticos, que são aqueles jovens que estão estudando de forma religiosa, para a religião. Estão dispensados. No entanto, as mulheres podem incorporar as Forças Armadas através de concurso público ou na carreira de temporárias. Sendo temporárias, completando o tempo no máximo de oito anos. Depois elas têm que retornar à vida civil. Nós temos, em torno, uma média de 35 mil mulheres nas Forças Armadas, incorporadas nas Forças Armadas. Temos até mulheres já no mais alto posto da carreira militar. Temos mulheres já no posto de oficiais generais, na Marinha e na Aeronáutica. Em breve também teremos no Exército. E algumas dúvidas que vieram da internet é a questão se o jovem consegue servir e estudar. Sim, isso é muito importante. Depende muito da força de vontade do jovem. As Forças Armadas incentivam para que ele continue estudando, se aprimorando, cada vez mais se capacitando. Nós temos, inclusive, o projeto Soldado Cidadão, que fornece cursos técnicos de capacitação para o jovem. Então, as Forças Armadas incentivam, sim, para que o jovem continue estudando. Mas depende muito da sua determinação. Porque a gente sabe que o primeiro ano é um ano muito difícil, de várias atividades militares. Mas dependendo da capacidade dele, da determinação, ele consegue, sim, concluir o seu estudo, dar continuidade ao seu estudo. Bacana. E a situação dos estudantes do sexo masculino, de medicina, farmácia, odontologia e veterinária, ela é diferenciada em relação ao alistamento obrigatório? Sim, é um pouco diferenciada, sim. Então, esse jovem, quando ele é aprovado, medicina, odontologia, farmácia ou veterinária, quando ele for se alistar, ele deve comparecer à seleção de posse no documento que comprova a situação dele de aprovado num desses cursos da área de saúde. Nesse momento, ele vai ter a sua incorporação adiada até o término do curso. Então, no último semestre, quando ele encerrar, estiver encerrando o curso dele, ele deve comparecer a uma organização militar de posse desse documento para regularizar a sua situação militar. Aí, esse jovem que está formando na área de saúde vai concorrer à incorporação como médico, dentista, farmacêutico ou veterinário, como oficial em uma das organizações militares das Forças Armadas. E é interessante destacar também, Edvaldo, que as mulheres, nessa fase, também podem concorrer à incorporação às Forças Armadas na área da saúde. Dentista, médico, farmacêutico ou veterinário. Só que de forma voluntária. Os homens, é obrigatório. As mulheres podem participar de forma voluntária. E eles podem permanecer até oito anos nas Forças Armadas, desde que haja vaga e haja interesse entre ambas as partes, tanto da força quanto do jovem formado. E o que acontece com aquele jovem que preenche os requisitos, mas ele não vai lá, ele não se alista? Muito bem. Esse jovem passa a estar com a situação dele irregular. Ele está em débito com o serviço militar. Ele deve procurar uma junta de serviço militar imediatamente para regularizar a sua situação. Caso contrário, ele sofrerá prejuízo como cidadão. Várias restrições, como por exemplo, não poderá tirar o passaporte, não poderá renovar seu passaporte, não poderá retirar o seu diploma de formação, não poderá ser matriculado em escola, não poderá ocupar cargo público, tomar posse. Inclusive, ele não poderá nem receber prêmio do governo federal. Você imagina o jovem ganhar a Mega Sena, não poder receber o prêmio, porque ele não está com a situação dele em dia com o serviço militar. E, Coronel, quais são as formas e períodos do alistamento? Existe assim um número aproximado de alistamento anual? Isso é muito importante. Então, o período de alistamento é quando o jovem completa 18 anos. Se ele completa 18 anos, ele deve se alistar de 1º de janeiro a 30 de junho do ano, em que ele completa 18 anos. A média tem sido, nos últimos anos, em torno de 1,5 milhão, 1,4 milhão de jovens têm se alistado anualmente. E durante o serviço militar obrigatório, as Forças Armadas oferecem algum curso de capacitação? Sim. Como eu disse, existe um projeto Soldado Cidadão, que são cursos de capacitação para o jovem, que é para, logo após o termo do serviço militar, ser reinserido ou inserido na vida civil já com o emprego. Coronel, chegaram várias perguntas pelo Instagram do Ministério da Defesa e gostaria que o senhor respondesse alguma dessas dúvidas dos nossos seguidores. O Alê Bomes, de São Paulo, mandou a seguinte dúvida. Consigo realizar os concursos militares, mesmo estando no serviço militar obrigatório? Sim, não há problema nenhum, você consegue sim. Basta estudar, que você for aprovado, você vai conseguir ingressar, não há impedimento. Já o Isaac Lima pergunta, quem mora em cidades pequenas tem chance de servir o Exército? Isaac, é interessante saber se na cidade que você está residindo, possui uma organização militar. Se ela possui, você tem 100% de chance de se alistar e concorrer à incorporação. Se tiver uma organização militar próxima, a gente tem que saber se o seu município é tributário ou não. O município tributário é aquele que o cidadão se alista e concorre à incorporação. Não tributário é que ele já é dispensado. Mas independente de se ele tem vocação, ele pode prestar concurso e concorrer, como todo brasileiro, a vagas que estão destinadas para as Forças Armadas, através do concurso público para as escolas de formação, tanto de oficial como para a praça. Certo. Já a Lendiane Domingues, ela quer saber como que uma enfermeira faz para ingressar no Exército. Lendiane, você pode ingressar no Exército, sim, tanto fazendo concurso para seguir a carreira, como serviço temporário. Nós temos que observar qual é a idade dela, a altura, algumas condições, algumas características que são necessárias para atender o edital. Então, ela pode estar procurando no site das Forças Armadas, da Diretoria de Serviço Militar, que é do Exército, na Diretoria de Administração de Pessoal da Aeronáutica, ou na Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, que tem informações em relação aos cursos, tanto na área temporária, quanto de carreira. E o Felipe Chaves, ele quer saber, coronel, se pode se alistar ou prestar para o CPOR com 25 anos. O que é o CPOR, coronel? Felipe, CPOR é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. É um estabelecimento de ensino para a formação do oficial temporário do Exército Brasileiro. Você não pode mais, infelizmente, com essa idade, concorrer ao processo de seleção para o CPOR. Felipe, infelizmente, isso deveria ter sido feito quando você completou 18 anos. Agora já não é mais possível, infelizmente. Mas você pode prestar concurso para admissão às escolas militares. E para finalizar, coronel, o que significa para o senhor servir a pátria? Eu entendo, Edivaldo, que servir a pátria não é tão somente servir as Forças Armadas. Todo cidadão do bem pode servir a pátria. Sendo um bom estudante, sendo um bom pai de família, sendo uma boa mãe de família, sendo um bom professor, conhecendo as leis do seu país, sendo sabedores dos seus deveres, das suas obrigações. Ou seja, são virtudes que todo cidadão do bem deve praticar. E assim praticando, ele está desenvolvendo o seu país, ele está servindo a sua pátria. Como militar, eu entendo que é o momento em que a gente faz o juramento perante a bandeira do Brasil de dar a vida, se sacrificar pela nossa pátria. Inclusive, já dizia Olavo Bilac, que é o patrônio do serviço militar do Brasil. Que o serviço militar é o triunfo completo da democracia. É o nivelamento das classes. É a escola da ordem, da disciplina, da coesão. É o laboratório da dignidade e o patriotismo. Eu agradeço muito, coronel, a participação do senhor no programa. Sou eu que agradeço pelo convite. E não esqueça, jovem, você que completa 18 anos, não esqueça de ver seu alistamento. De 1º de janeiro a 30 de junho. E você que não está em dia com suas obrigações militares, não esqueça de comparecer à Junta de Serviço Militar e regularizar a sua situação. Para mais informações sobre o serviço militar obrigatório e as formas de ingresso nas Forças Armadas, acesse os sites que estão na descrição do vídeo. Obrigado também a você que nos prestigiou com a sua audiência. Fique por dentro da defesa e até o próximo programa.